Agora, a copa é outra, a força do imortal, o poder da maior nação, aí vem o jogo duro irmão, é mata mata, tudo ou nada, vai o racha, quartas de final da copa do Brasil. Seja Grêmio ou seja Flamengo, a partir daqui se escreve história, quarta depois de Segundo Sol.